salve salve rapaziada seja bem vindo ao canal galera icbrew aqui é nois e galera bora testar ai acabou de sair aonde sair na game pass é bora testar ai ai já joguei muito isso ai galera joguei demais sim bora testar galera sim bora testar aqui fazer as primeiras mesmos joguinhos aqui é jogo individual jogamador ta beleza jogo individual né galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí Alguns eventos deixam marcas profundas na história, mas nem uma na Terra. Este é o local da Batalha de Hastings. Após quase mil anos, não restou nenhum traço desse conflito sanguinário. Mas aqui foi onde o destino da Inglaterra mudou. Aqui um rei foi morto e o vencedor tomou o trono. 14 de outubro de 1066. Nós sabemos o que aconteceu aqui graças a isso. A tapeçaria de Bahia. Um registro dos eventos cuidadosamente preservado. Ela mostra os protagonistas. Haroldo, o anglo-saxão recém-coroado rei da Inglaterra. E seu oponente, Guilherme, o duque da Normandia. Guilherme alegava que o rei anterior lhe prometera a coroa. Então, ele montou um exército, querendo navegar para a Inglaterra para lutar contra o rei Haroldo pelo trono. Mas uma tempestade frustrou seus planos. Enquanto isso, Haroldo descobriu que uma invasão biquen desembarcara no norte. Mais uma ameaça à sua coroa. Então, correu para enfrentá-los. Na França, Guilherme esperou pelas condições apropriadas para cruzar o canal para a Inglaterra. O tempo melhorou. Ele agarrou sua chance. Quatrocentos quilômetros ao norte, Haroldo tinha derrotado os vítreos. Agora, sabendo da chegada de Guilherme, seu exército se apressou. Às nove horas da manhã, nesta colina, o exército normano de Guilherme estava pronto para enfrentar os anglo-saxões de Haroldo. O cenário foi montado. O que disputavam? A própria Inglaterra. Em 14 de outubro de 1066, Guilherme da Normandia preparou-se para lutar na base de uma colina. O terreno pertencia ao rei Haroldo da Inglaterra e seu exército anglo-saxão. Aqui, no topo dessa colina, o destino da Inglaterra seria decidido. No topo dessa colina. No topo dessa colina. O que é isso? O exército normando de Guilherme fez a primeira investida, fazendo um ataque direto à parede de escudos. Embora o exército de Guilherme lutasse ferozmente contra a parede de escudos, ela não cedia. Quando um homem caía, outro tomava o seu lugar. Sobreposições de escudos em uma formação cerrada criavam uma barreira quase impenetrária. Ao ver que seu exército não romperia a parede de escudos, Guilherme ordenou um recuo. Ele pretendia atrair os anglo-saxons para um falso senso de vitória, fazendo com que eles quebrassem sua formação. A retirada falsa de Guilherme estava funcionando. O exército anglo-saxão rompeu a formação da parede de escudos, deixando lacunas para Guilherme atacar. Fora da formação da parede de escudos, Guilherme poderia atingir os homens de Arubo enquanto eles atacavam. Arubo enquanto eles atacavam. Mais homens de armas normandos reforçaram o exército de Guilherme. Os anglo-saxões haviam implantado fileiras de lanceiros para afastar os invasores, mas Guilherme tinha uma carta na manga. Seus arqueiros de olhos afiados. Aplausos Arqueiros anglo-saxões se juntaram à luta e a cabalaria mortal dos normandos se preparou para atacar. Mas primeiro, as forças de Guilherme tinham que eliminar os lanceiros inimigos, cujas armas de haste robustas poderiam facilmente derrubar um cavalo. Outros arqueiros no mundo se juntaram à batalha. Com a neutralização dos lanceiros, a cavalaria de Guilherme estava livre para atacar os arqueiros anglo-saxões. O exército anglo-saxão estava perdido. Sua parede de escudos havia sido neutralizada e seus números estavam diminuindo. Agora, a única coisa entre Guilherme e a vitória era o próprio rei Aroldo. Os últimos dos homens de Aroldo cercaram o rei, preparados para dar a vida para salvar a dele. Mais cavaleiros normandos entraram em campo. Comprarados para atacar os dois novos chamadas? Comprarados e oscralos? Comprarados e oscralos? Comprarados, atos! Comprarados, atos! Comprarados, atos! Comprarados, atos! O rei anglo-saxão-aroubo caíra. Na confusão, alguns soldados leais lutaram até a morte, enquanto outros se espalharam em pânico. Sem líder e derrotados, os últimos do exército anglo-saxão fugiram por suas vidas. Os normandos celebraram a vitória sobre o rei inglês, mas a jornada de Guilherme pela Inglaterra estava apenas começando. E aí A Morte de Um Homem O rei anglo-saxão Haroldo foi morto aqui, na costa sul da Inglaterra, derrotado por Guilherme da Normandia. O governo anglo-saxão estava para sempre acabado. Na abadia de Westminster, no dia de Natal de 1066, Guilherme foi coroado o primeiro rei normando da Inglaterra. Agora o rei tinha que assegurar o seu poder em todo o país. Ele começou deixando sua marca na paisagem, construindo catedrais e castelos em locais estratégicos. Nunca se viu nada parecido antes na Inglaterra. As construções lembravam a população anglo-saxã quem estava no comando. Mas nem todos estavam satisfeitos sob o poder normando. Rebeliões dos anglo-saxões foram iniciadas em todo o país. O rei Guilherme agiu rapidamente para acabar com as rebeliões. Mas havia uma região onde a discórdia estava saindo do controle. O norte da Inglaterra. Em 1069, um grupo de lords da Nortúmbria formou uma aliança com invasores vikings. Avançaram para Iorque, dos normandos. Uma grande cidade com uma importante catedral, ainda protegida pelos antigos muros romanos. Mas os muros não podiam salvar Iorque. A cidade e o castelo sucumbiram aos rebeldes. O novo reino de Guilherme estava nessa. Ele precisava retomar o controle normando da cidade. Guilherme tinha que enviar seus homens para o norte. Mas conforme as forças normandas partiam em sua longa caminhada para Iorque, quanta resistência pelos rebeldes encontrariam no caminho? Guilherme, o conquistador, marchou para o norte com seu exército normando para retomar Iorque, dos rebeldes. Mas ele tinha no caminho as cidades rebeldes com os inimigos de Guilherme do Norte. Ele retomaria as cidades à força. Acesse-me-te-vos, companheiros. Retriez-te-vos à moi. Apertise-te-vos corrigos, companheiros. Mestre, companheiros. Mestre, companheiros. Chegou-te-vos, companheiros. Bem, bem. Bem. Bem, bem. Lure é... ...deusse. Avan, companhia. Quando eu commande, avan. Moment, est-ce, Arquière? Deusse! Compre! Deusse! 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 Oh, oh! Oh, oh, oh! In avante, serviente. Vieni, vieni! In avante. Quinta! Deusse! Guarda! Deuca, cabal! Deusse! 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 Os normandos capturaram a cidade de Middlethorpe, firmando sua presença no norte. Com reforços para seu exército chegando em breve, Guilherme precisaria de mais recursos para provê-lo. Devolvou sua economia. É agora que começa a brincadeira, galera. Bandeirantes! Ótio! Quinte! Pode ser... Odeão, né? Odeão... Tenete-me os advogados. Se voie & vos joel pointes! Chuch... Escortem! Me... Si! Laborance! Laborance! Legal! Attention! Certo. 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 Quatro. Certo. Laboratório da terra. Estou a quatro fazendas, mas cinco devemos ter madera. A madera vai aqui pra cá, né? Certo. Bene audite. Que? Lancares, si. Audite servientes. Lancares. Un avante lancares. Mauvais servientes. Si. Materia. Vos tres lancares. Mauvéns, vassals. Ubivado. Secco. Espero que... A la materia. Honores da meia. Enfimente. Un avante lancares. A la materia. Parade, arquer, inavante. O que é isso? Passou-nos. Sim. Laboro. Orquestra. Quanto dia é? Spero. Materia. Parade Arquias, ambulância! Me? Escolto. Edifico. Ubi, vado. Ensala. Lavoro. Exploro? Si. Mandes? Ah! Ah! Oh! What horse! Perigoules! Susten! Susten! Comence, prépare. Vada, a pierre. Que? Edifico. Obeir ceste vertu. Fini. Si. Maçonne. C'est parti. Lavorons la terre. Si. Laboro. Crescendo! Crescendo. 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 total. Outra cidade rebelde, Fulford, se manteve resistente ao comando de Guilherme. Conecte, Fulford, se torre, Fulford, se torre. Cuidem-se! Charters! Muitos servientes. Colones parades. Veni. Colones. Sí, laboranza. Seguiremos. Adivante, compañeros. Seguiremos. Je suis votre servante. Retriez vos appels. Si, comme vos voudrais. Adivante, compañeros. Adivante, chevalier. Adivante, maquillen. Salvez vos appels. Pour votre service. Vendez, je commande. Avance. Pour votre service. Appartisez vos collèges. Compagnons. Incontinent. Comprendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Com os rebeldes em Fulford eliminados, Guilherme estava um passo mais próximo de York. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O exército normando foi atacado por um novo inimigo. Os dinamarqueses. O exército de Guilherme deteve o ataque dos dinamarqueses, mas eles ameaçaram voltar. A menos que Guilherme os pagasse em um. O exército de Guilherme deteve o ataque dos dinamarqueses. O exército de Guilherme deteve o ataque dos dinamarqueses. O exército de Guilherme deteve o ataque dos dinamarques. O exército de Guilherme deteve o ataque dos dinamarques. O exército de Guilherme deteve o ataque dos dinamarques. O exército de Guilherme deteve o ataque dos dinamarques. O exército de Guilherme deteve o ataque dos dinamarques. O exército de Guilherme deteve o ataque dos dinamarques. A l d dei disinkar this year. O exército de Guilherme deteve o ataque dos dinamarques. Criar. 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 Vado caver? Amo este laborro. O vivado? Beleza! Beleza, companhia! Aperte seu coragem, companhia! 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 Taburo! Orquest — Assemane! shook! Escoltais, Colones. Escolto. Edifico. Bene. Laburo. Entendo. Colones parax. O que éste? Edifico. Si. Soyez prestes, Companion. Si. Si. Une mitrae! Come on here. Attendez les commandements. Un assault! Un assault! Colme! Escolto! Un assault! Je commande avant. Olha isso! Ah! Ah! Ei, ei, ei! Psss. Quad? Ainda não é nada. Escorte! Escorte! É difícil! Escorte! 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 Vamos lá. Quod? Abouro! Oh, que é isso? Bene! Espero! Barat. Quo? Mais... Labouro! Mande de mentes! Escolto! Labouro! Compreendo! Que? Edifico! Que? Quod? L'enquist! Oxi, poids! Cito! Oxi, poids! Bene! Mande de mentes! Compreendo! Escolto! Bene! Massone! Ok, esti? Qued? Escolto! Esti afecte! Quê? Bene! Parats! Escolto! L'enquist! Merci! E.T. Sanjete! Bene! Escolto! Quedamos! Barats! En bolo! Accesment! Avant! Compañon! Compañon! Escolté! Mauvanse! Bravo! Si! Fui ets presse, compañon! En poste le serviche! Foreman! 가�ização dos! Iız! Chi 이제 surface! Si compte vos voldrez! Anderson! Si! Visito! Asens! Vamos! Préparate! Serviços ordenados! Retiremos agora! Retiremos agora! Vamos! Vamos! Espírito! Dois, dois, seis, três! Serviço e ordem de campos! Espírito! Segundo... Dema... Edifico! Espírito! Ok, compreendo. Não, 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 não. Obrigado. O que é isso? 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 É isso que eu não acredito. Olha o que é isso. Devam ver o que é isso. Espere. Vá dentro do café! Porque é isso. Mas... Que... Parado! Masão! É isso aí galera, pegamos aí o laboratório da terra. Mais uma hora de descobrir aí. Mais uma hora de descobrir aí. Mais uma hora de comprar, já deu pra sentir tipo, fiquei bem. É legal, cara. Esse aqui é tipo de jogo para você. Pegar aí. Na hora de você pegar a moral mesmo, de criar fãs no mundo. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Sim. Já tá bem equipado pra iladir ali. Sim. Os dois dias ali. E esse é a lei. Beleza? Meu, é nóis. Ui. Tchau.